Eu te prometo, eu e você gostosinho, o resto então deixa pra lá Deixa pra lá ler o leio dessa gente que não curte o nosso, não se enganar Deixa pra lá ler o leio dessa gente que não sabe o que é mais Deixa pra lá por mim o leio fica juntinho com você Eu te leio lá com o teu subinho e te danazinho Essa noite a gente vai se amar, não vai ter que reparar Meu corpo no seu curadinho, batendo o carinho da nossa hora Essa noite a gente vai se amar, não vai ter que reparar Meu corpo no meu curadinho, batendo o carinho da nossa hora Eu te prometo, eu e você gostosinho, o resto então deixa pra lá Eu te prometo, eu e você gostosinho, o resto então deixa pra lá Deixa pra lá ler o leio dessa gente que não curte o nosso, não se enganar Deixa pra lá ler o leio dessa gente que não sabe o que é mais Deixa pra lá ler o leio dessa gente que não sabe o que é mais Deixa pra lá por mim o que é mais juntinho com você Eu te leio lá com o teu subinho e te danazinho Pela noite a gente vai se amar, o marimeiro vai querer parar Com o corpo do seu coladinho, fazendo carinho pra ele parar Nessa noite a gente vai se amar, o marimeiro vai querer parar Seu corpo do meu coladinho, fazendo carinho até o sonhar Nessa noite a gente vai se amar, o marimeiro vai querer parar Seu corpo do meu coladinho, fazendo carinho até o sonhar Essa noite ele que vai se amar E o marido ainda vai querer parar E o marido ainda vai ser E o marido ainda vai soar E o marido ainda vai soar